Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração nesta noite. Para a honra e glória do nome do Senhor é que nos reunimos aqui para transmitir para cada irmão, para cada ouvinte da palavra do Senhor, mais uma porção da palavra do Senhor para enriquecimento da nossa alma, para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Para tanto eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor, que está registrado no Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus e no capítulo 11 do versículo 25 ao 30. São versículos bem conhecidos, algumas partes da Bíblia Sagrada que parece que são mais mencionadas, mais lidas, mais observadas, né? Mas vamos lá, observar aqui estes versículos, Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 11, versículo 25 ao 30, diz assim, Naquele tempo, respondendo Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero orar com os irmãos, você aí na sua casa, você pode fechar os seus olhos e juntos, vamos falar um pouquinho com o nosso Deus. Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Te agradecemos pelo grande privilégio, pela grande oportunidade de estarmos aqui, para a honra e glória do teu santo nome, para receber do Senhor, para receber do céu e também transmitir para cada um dos teus servos uma porção da tua palavra, para fortalecer as nossas almas, para fortalecer o nosso coração e para edificação de nossa fé. Venha ao Pai Santo, através desta palavra, orientar o teu povo, falar com o teu povo, encher os corações de esperança e de convicção e que possamos aprender algo mais, para praticarmos, para andarmos de acordo com a tua vontade, para praticarmos a tua vontade, para termos um ajustamento com o Senhor e andarmos neste caminho para a honra e glória do teu santo nome. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi este texto simples, para falar com os irmãos, mas poderoso. Eu digo simples, porque quase todo mundo anda mencionando este versículo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Muita gente fala de cor, sem errar e sabe aonde está escrito, né? Mateus 11, 28. Todos sabem. Mas eu observo que neste texto, nós temos uma oração de Jesus, né? Uma advertência de Jesus, um convite de Jesus, mandamento de Jesus e também uma justificativa. São tantas coisas ricas que nós observamos na palavra do Senhor, né? E até mesmo a oração que Jesus Cristo fez, ela é maravilhosa e dá para a gente compreender perfeitamente o assunto. Diz assim, naquele tempo respondendo Jesus, disse, graças te dou a Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Olha, só conhecimento secular, não leva a pessoa a ser grande na presença de Deus. Talvez aqueles que são grandes para Deus, são talvez os que a gente vê neles as maiores humildades. A gente vê neles as pessoas mais simples, as pessoas que menos criam problemas, as pessoas que estão mais sintonizadas, ligadas ao trono da graça, essas pessoas recebem a revelação de Deus e esta revelação só vem pela própria palavra de Deus. Diz que a fé, a Bíblia registra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é pelo ouvir da palavra, é ouvir pela palavra. Então todos aqueles que estão ouvindo a voz de Deus pela palavra, eles vão se tornando sábios, mais sábios para com Deus, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, mas é a sabedoria de Deus, ela é poder de Deus, quem tem a sabedoria divina, tem poder de Deus na sua vida. Então observa bem, não adianta a pessoa estudar só matemática, ciência, psicologia, geografia, medicina, se não tiver os princípios divinos, se não se interessar pelas palavras que dá poder, inclusive a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é o princípio de sabedoria, quando você teme a Deus, você começa a ganhar sabedoria. O outro versículo continua a oração de Jesus dizendo, sim ó Pai, porque assim te aprove, porque assim é da sua vontade. Então que Deus possa continuar te iluminando através da observação da palavra dEle, que o Senhor possa te ensinar todas as coisas, para você aprender com Ele, aqui vem o versículo 27, vem explicar claramente, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho, o quiser revelar. Foi Cristo que nos encontrou primeiro, Ele nos achou primeiro, e nos deu a sua palavra, falou conosco. E se você observar a palavra, e crer nesta palavra, então você alcança a fé, a fé que poderá mudar a situação da sua vida, a fé que poderá lhe dar uma convicção divina, e esta fé, que vai fazer com que, você alcance a salvação em Cristo Jesus. Observe bem, que aqui vem a advertência, o versículo 27, ele é a advertência, né? Todas as coisas, me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho, o quiser revelar. Não adianta você dizer que conhece a Deus, se não for através da pessoa do Filho, porque, na verdade, o Filho, ele é a expressão do caráter de Deus, ou seja, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Então, Deus, Ele se limitou, e veio sofrer as mesmas consequências, que nós sofremos. Deus, Ele se fez pecado, sem conhecer o pecado, para que nós pudéssemos conhecer, as coisas eternas e divinas. Deus, Ele veio, se fez homem, sofreu como homem na face da terra, sentiu as mesmas dores que nós sentimos. Tudo que você sente, as preocupações, as dores, tudo isso, Jesus sentiu. Tanto é que Ele sentiu dor, que quando foi lá no Getsemane, Ele falou, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Todavia, que a tua vontade seja cumprida em nossas vidas. Quer dizer, o que importa, é fazer a vontade do pai. O que importa, é estar no comando, na direção divina. Então, Ele deixou muitas lições, e aqui vem algumas lições maravilhosas, porque agora, Ele faz um convite para todos nós. Esse convite é para mim, é para você, há muitos anos, desde o ano de 1968. Eu já me entusiasmei, e acreditei nas palavras da Escritura. E naquela época, ouvindo a palavra de Deus, já tomei posse. O que me deu força, para estar aqui até o dia de hoje. E nós vamos crescendo, na graça e no conhecimento. E no conhecimento de Deus, porque esta é a oportunidade que Ele nos deu. Agora, olha esse outro versículo. Eu acredito que aqui, é a lição principal para cada um de nós. Diz assim, Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Olha, você tem que tomar sobre si, o julgo de Jesus. O que é julgo? Julgo é uma canga, é um ajustamento. Aquilo que coloca num par de bois, para que os bois possam puxar o carro. Se os bois não estiverem ajustados entre si, se eles não estiverem pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, obedecendo o mesmo comando, porque há um carreiro, e Ele dá o comando para os bois. Se os bois forem diferentes, um do outro, não funciona o carro. Se um boi for bravo, e o outro boi for manso, não funciona, não tem andamento, talvez o carro pode quebrar. Então precisa de haver um ajustamento entre os dois. Precisa de haver um acordo, uma harmonia, entre os dois que estão puxando o carro. Na verdade, Jesus Cristo veio, para dar a sua vida por nós. E é necessário que você aceite Ele como Salvador, e tenha um ajustamento com Ele, para que todos nós possamos seguir no mesmo caminho, na mesma direção, obedecendo a mesma voz de comando, que é a voz do Pai Celestial, a voz de Deus. Quando os bois estão bem ajustados, acostumados a trabalhar junto, que recebem a voz do mesmo comando, é surpreendente o que acontece. Às vezes o carro está muito pesado, quem já comandou aí bois, em um carro, guiando, ali pela uma estrada ruim, uma estrada dificultosa, o carro pode estar pesado do jeito que for. O bom carreiro, quando ele chega com os bois, para uma subida, o carro muito carregado. Então ele dá uma pausa, para que os bois possam descansar. Se os bois tiverem ajustamento, forem bem ajustados um com o outro, da mesma altura, com a mesma força, com a mesma atitude, depois de um pouco de descansado, o carreiro dá o comando, e os bois começam a subir uma ladeira, né? Começa a subir uma subida. Então se ficar dificultoso, os bois, como eles estão ajustados, eles andam, ainda que seja de joelho, mas eles não deixam o carro voltar. Quem está acostumado a fazer um comando de bois, quem está acostumado a trabalhar com um carro de bois, sabe disso. Porque os bois estão ajustados, estão acostumados a trabalhar junto, pensam junto, obedecem junto, e seguem junto. É isso que Jesus está falando, para você nessa noite. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda comigo. É isso que Jesus está dizendo. Aprenda comigo. Viu que eu não quis a morte de ninguém? Viu que eu não condenei ninguém? Viu que eu não concordei com o erro, mas não fiquei maltratando as pessoas? Viu como é que eu fui a cruz do calvário, por você? E lá na cruz do calvário, eu intercedi por você, dizendo, pai, perdoa esse povo que não sabe o que faz. Perdoa esse povo, esse povo estão como criança, não estão sabendo o que estão fazendo. Agora eu te pergunto, você tem esse ajustamento com Jesus? Se você tem esse ajustamento com Jesus, você gosta de vir na presença dEle, adorar o nome dEle. Se você tem esse ajustamento, você gosta de orar. Porque Jesus gostava de orar. Viu que esse assunto aqui, ele já começou com uma oração? Então, é sinal que você precisa também aprender a buscar o Pai, e no nome de Jesus. Aí você entra em ajustamento com Ele. Tem que pregar como Ele pregou. Tem que andar como Ele andou. Tem que fugir do pecado como Ele fugiu do pecado. Tem que preocupar mais com as coisas eternas, do que com as coisas deste mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos que não é fácil de suportar. Proibições. A igreja não pode estar aberta. Mas, as portas do inferno, como eu já disse para os irmãos, não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, não vão prevalecer. Não adianta as portas do inferno, querer trancar a posição da caminhada da igreja. Porque nós estamos caminhando, e o nosso caminho é a verdade e a vida. É Jesus. E quem caminha em Jesus, caminha onde você está. Caminha na sua casa, você caminha no seu trabalho, aonde você estiver. Você está caminhando nele e com Ele. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, não desanime. Tem quantas pessoas entristecendo. Entristece por coisa à toa. Entristece porque ficam psicologicamente afetados. Se ajuste com Ele. É Ele mesmo que nós podemos, é nele mesmo que nós podemos descansar. Ele disse, tomai sobre vós o meu julgo. Quer dizer, se ajuste comigo. Eu estou junto para puxar esse fardo. Meu julgo é suave e meu fardo é leve. Então, não tem peso se você se ajustar com Ele. Ele, pensa bem. Ele quer ser seu amigo, seu companheiro. Ele disse que já não nos chama mais de servos e sim de amigo. Porque tudo Ele nos tem feito conhecer. Então, nós conhecemos a palavra da verdade. Nós conhecemos as coisas celestiais. Nós conhecemos a presença de Deus e sentimos essa presença de Deus. Será que aí na sua casa, você pode dar lugar ao Espírito Santo e sentir essa presença de Deus? Ele é seu amigo. Ele quer andar com você. Você nunca, jamais está sozinho. Hoje, eu comentava aí, numa programação, que fizemos nesta manhã, pregando o Evangelho. Há muitas pessoas que pensam assim, ah, mas eu orei. E mesmo assim, peguei Covid. Eu quero dizer que você pode até ser tirado dessa terra, por causa do Covid. Mas, só existe dois caminhos. Ou para o céu, ou para o inferno. Ou o caminho do bem, ou o caminho do mal. Ou o caminho da credulidade, ou da incredulidade. Se você partir desse mundo, por que motivo for. Mas, você partir com Cristo, você estará morando nas mansões celestiais. Mas, se você partir sem Cristo, então você não vai morar nas mansões celestiais. Observa bem, o versículo 30 termina dizendo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes, nós sentimos jugo pesado e fardo pesado, que os homens colocam sobre nós. Muitos estão colocando fardos pesados sobre nós. Tem muita gente que anda no caminho errado, no caminho que leva ao inferno. E eles querem sempre prejudicar aqueles que caminham no caminho estreito. Aqueles que estão caminhando no caminho estreito, tem que ter renúncia. Observa bem, tem renúncia, tem jugo, tem fardo, tem cruz. Porque o próprio Jesus disse, tomai sobre vós a sua cruz. Não a dele. Porque a dele ele já levou. Agora, tome sobre si a sua cruz. E siga a Jesus. Então, esse caminho estreito. É só subida. Tem jugo, tem fardo. Mas tem um ajustamento com Cristo Jesus. Ele nos ajudará. Sempre nos ajudará. Porque prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, na pessoa do Santo Espírito. Então, estamos sendo conduzidos. Agora, o pódio é glorioso. O pódio é maravilhoso. Você tem que ser um bom atleta. E fazer bem o seu dever de casa. O seu exercício de fé. Me lembro, do meu amado irmão, amigo, pastor Isaías Negrão. Ele disse que tem quatro jeitos de fazer missões. Algumas pessoas dizem que são três jeitos, né? Indo, orando e contribuindo. Mas, tem mais jeito. É indo, orando, contribuindo e não atrapalhando. Quantas pessoas querem atrapalhar a igreja? Quantas pessoas? Às vezes, numa reunião desta como estamos aqui. Com a distância, mais de quatro metros, um do outro. Usando máscara, gel, nesse momento, porque eu estou falando e todos estão retirados de mim. Mais de quatro metros. Mesmo assim, tem gente, pastores, que querem processar a igreja. Meu Deus, esses não atrapalham? Não tem alguns que querem fechar a igreja? Estão atrapalhando? Mas, só tem uma coisa. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa confiança, o nosso refúgio, o nosso esconderijo, é o nosso Deus. E nós caminhamos, mas caminhamos, no poder de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus. E com um ajustamento com Ele. Tomai sobre vós o julgo de Cristo Jesus. Ele nos convidou para isso. Ele que nos convidou. Tome sobre você o julgo de Cristo. Tenha um ajustamento com Ele. Procure obedecer a Palavra de Deus. Procure obedecer a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia na sua casa. Ora, nós vamos bater nesta mesma tecla. Se ajuste com Ele. Se ajustar com Ele. É ser presente no corpo. Aqui na igreja, reúne toda a igreja. É um corpo. Cristo, a cabeça. Mas o corpo obedece aos comandos da cabeça. E para obedecer ela em tudo. Perdoar. Procurar uma boa convivência. Tem pessoas que mesmo nesta época. Desentendem dentro de casa. Tem problemas. Não vou dizer que todo mundo é perfeito. Que o seu lar é perfeito. Não. Não existe. Eu acredito que não existe matrimônio. Nem família perfeita. Mas existe matrimônio feliz. Existe família feliz. Pode haver desentendimento. Mas que haja perdão. Que haja reconciliação. Que haja um ajustamento. Que vocês possam lembrar. Que tomando sobre cada um. O julgo de Cristo. Nós temos condições para caminharmos com alegria. Temos condições para sermos felizes. Perdoa seu filho. Perdoa seu filho. Perdoa seu irmão. Perdoa seu parente. Perdoa seu vizinho. Vá reconciliar depressa. Está devendo e foge da pessoa que você deve? Não foge não. Vai lá e conversa. Vai lá e combina. Entra em acordo. Paga do jeito que você puder. Mas Deus vai lhe dar graça. Porque você está ajustado com Ele. Olha que ajustar com o nosso Deus. É de muitas maneiras. Você precisa de ajustar. Na santidade. No seu caráter. Na personalidade. No jeito de se comportar na vida. De todo jeito você tem que se ajustar com Ele. Mas eu quero dizer para você. Não é difícil. É maravilhoso estar ajustado com Jesus Cristo. Só assim você vai poder sentir. Verdadeiramente. O amor dEle na sua vida. Se ajuste com Ele. Vinde a mim todos que está descansados. Quantos não estão cansados? Quantos não estão estressados? A ponto de às vezes querer se suicidar? Não faça isso não. Jesus te ama. Jesus te ama. E tem obras a realizar através de você. Ele não precisa de ninguém. Nós é que precisamos dEle. Mas Ele quer nos usar. E você não nasceu à toa. Talvez. Talvez. A gente como ser humano. Aventure em alguma coisa. Por não sabermos o fim dela. Talvez aventuramos em um negócio. Mas não temos tanta certeza do fim dele. Agora Deus não. Deus quando criou você. Quando me criou. Ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. E medita aí que você vai descobrir que você já foi escolhido entre milhares. Quando você nasceu. Nasceu porque foi escolhido entre milhares. Deus apontou e disse a você que vai nascer. Então agora. Valorize a palavra do Senhor. Ele quer. Que tanto eu. Como você. Que todos nós. Vamos. Devemos preparar. Para ir morar. Nas mansões celestiais. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer você. Quero agradecê-lo pela sua participação. A sua participação. Nos dá ânimo. Para continuar. A sua participação. Enriquece. Esse culto. Porque Deus está presente aqui conosco. E está presente aí com você. Através do seu Santo Espírito.